Música Todos vocês que estão aqui no palco, eu quero que você imagine agora Tudo que nós dissermos se torna sua realidade E você imagina que você faz parte de uma banda É Você faz parte de uma banda Você veio, ao invés de assistir o show, você veio tocar pra esse público maravilhoso de Curitiba E que a gente ama Só que o show é seu hoje E você faz parte dessa banda Daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3 E quando chegar no número 3, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento Ou talvez não Mas isso não importa Porque a sua realidade hoje é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Quando chegar no número 3, você simplesmente, de olhos fechados Segura o seu instrumento e se prepara pra tocar pra esse público maravilhoso 1, 2, 3 De olhos fechados, segura o seu instrumento que você sabe tocar muito bem Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece Tá, pessoal? Só segura, 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 segura Tem atabaque, tem coisa diferente aqui Só segura, só segura, isso Antes de você começar a tocar esse instrumento Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando Isso, afina a bateria Isso, isso, violão Vai afinando Isso, vai afina a batera Afina, afina, afina Afina, isso, vai afinando Isso Contrabaixo, lindo aqui Vai afinando, vai afinando Isso, afina Isso, a bateria Tá bonito aqui na bateria Vai, vai, bonito A bateria é da Sina Instrumento afinado, você faz parte de uma banda de jazz É jazz agora Toca jazz, vai Vai, vai, arrebenta, arrebenta Aqui tá uma, isso, vai Dá bonito aqui, tá bonito Vai, vai, vai Vai, é violão É violão e contrabaixo Vai Ah, deu um saco Ela saca e explodou aqui no teclado Não sabe que ele decidiu aqui o que é Vai, vai tocando, vai tocando Vai, 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 nosso líder Vai, vai, vai Nosso líder Vai tocando, vai tocando Vai, toca, toca, toca Aqui não sei o que é Vai Eu tô falando Eu tô falando Eu não conheço Vai Vem, é bom ou sai Ó, não, aí tá bom Já tá bom Vai, soltando, vai, seu clado Vamos mudar o ritmo pro rock Rock agora Vai batera Nossa líder Vai, arrebenta Arrebenta, arrebenta Vai, toca, toca Nossa líder Vai, nossa líder Vai, vai Arrebenta, arrebenta Arrebenta Vai, arrebenta Vai, arrebenta Nossa líder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, rock Vai, rock Arrebenta Vai, arrebenta Vai, arrebenta Vai, arrebenta Poxa que pariu, tá outro líder ali, tá um monte de líder aqui Vai, vai, arrebenta, arrebenta, arrebenta É no rock Presta atenção, foda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte Inverte a mão, tá mais difícil tocar Inverte a mão, inverte O outro não sabe nem quem tá tocando, eu não sei que instrumento é aquela bola Vai, inverte, inverte, inverte Vai, 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 nossa vida, vai Isso, vai na perna, vai, 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 vai Vai na perna, vai tocando Vamos lá Presta atenção, foda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé, é o mesmo instrumento Com o pé, agora, vai, com o pé, vai Toca com o pé Isso, remeta, com o pé Toca com o pé Isso, remeta, com o pé Tá no lugar certo ele Vamos mudar o ritmo Ele tá no lugar que você vai jogar Vamos tocar com o pé, tocada Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo, sertanejo Tocando com o pé, tocando com o pé, vai Com o pé Tocando com o pé Toca com o pé Ó, a gente vai tocar de uma forma diferente, ó É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que vai tocar de uma forma diferente Presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Toca com o pé Tocando, toca pra bunda Vai, 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 vai Tocando aqui, wingade Toca pra bunda, vai, toca pra bunda Vai Vai, vai, vai Esquellä, vai, 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 vai Tocando aqui, wingade Tocando aqui, wingade Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, levanta, levanta Que instrumento que era o seu? Vem cá, vem cá Aqui eu tô cheio de, peraí, tô cheio de gente aqui legal Vem cá, que instrumento que era o seu? Puta que tocou bem Você tá aqui Você tá aqui, você Isso aí vem Não, eu só não entendi que você... Tocou bem, né? Eu acho assim O outro ali, vixe, já tinha banda Nossa Só uma brincadeira Vem cá, você aqui Deixa eu trocar aqui, peraí Que instrumento que era o seu? Que loucura Guitarra Você veio com quem? Com meu marido Então peraí Então só inverte com ele aqui Peraí, você é casada faz tempo? Dezesseis Dezesseis Ah, dezesseis Ah, dezesseis Olha aí Olha aí, ó Você tá precisando? Eu tô precisando A hipnose as pessoas acham que a gente tá no domínio, não? Você abre, ó Olhos abertos Não tem... É você que tá no comando Vem de nada Você viu, né? Só troca aqui, então Com a minha mãe, meu namorado, minha filha, minha enteada Eu vim de caravana De caravana? Que legal Vem cá, então Vem cá Você namora faz tempo? Sete meses Sete meses É pouquinho Você nem lembra o nome dele, né? Olha os outros aqui Vem cá Qual que era o nome do seu namorado? Sete Amor Amor Vamos lá Eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo Sabe aquele dia agradável? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquele solzinho das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora Começa a subir Pra 22 23 24 graus agora 25 Ai meu Deus Você começa a sentir O suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável Ai muito quente O dia mais quente do ano chegou Você sente isso Tomando conta do seu corpo 29 30 graus agora 32 33 graus Começa a se abanar Ai E o suor escorre pela sua testa Pela sua nuca Suas mãos começam a transpirar Você começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Ai que calor É o dia mais quente do ano que chegou Aquele sol quente batendo do meio dia Isso 40 graus agora 42 Ai abana Ai que calor É muito quente Ai que calor isso E calor atrai mosca Espanta as moscas Muita mosca Espanta 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 Abana o colete Meu Deus, que calor insuportável E aí, claro Aquele ventinho gostoso Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a cair 30 20 19 graus Começa a bater O dia mais frio do ano chegou Começa a tremer Aquele frio que vem de dentro do osso Ai, que frio insuportável 18, 17, 10 graus Agora começa a tremer de frio É um frio insuportável Ai, que frio, começa a tremer Muito frio, menos 2 graus Agora O dia mais frio do ano chegou Abraça o coleguinha do lado pra ajudar Só ele que te esquenta Abraça, isso, menos 10 3 graus agora 3, 2, 1 Manos abertos Manos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente muito, muito bem Sim Serio aí? Muito Com ele? Não Conhece ele? Abraçadinho Mas que serio, esse tio? Muito Ainda tá? 3, vai embora A moto dormante 3, 2, 1 5, 1